Agora a palinha pela ponta direita, recolhe a trabarcação de Lonardi, driblou para dentro, driblou mais outro, tocou para Jensinho, saiu o goleiro, driblou o goleiro, procurou, atirou, escorou o Ronaldo, a gol! Gol de Valdo! Gol de Valdo para a equipe do Cruzeiro, numa banheira clamorosa que o Bandeira não deu, também não deu o árbitro Vicente Lobrega. Gol de Valdo marcou quase sobre a linha de gol, o quarto do Cruzeiro, de pertinho quem paquerou foi a Danderson. No primeiro lance, Zé Carlos, o palinha saiu pelo setor esquerdo e viu Jensinho, tocou a bola na frente, Jair ganhou do beck, cortou pela esquerda, foi no fundo e bateu. Ronaldo via na corrida e quase em cima da linha de gol, apenas tocou de leve, no quarto do Cruzeiro, 4 a 1, placar Bradesco.